Levi e o reconhecimento Continuam enfrentando Bravamente a equipe do Kane Com o objetivo de salvar Eren e História Braba essa luta hein A invasão foi épica Doeu em mim Eu acho que eu sou ela Eu acho que eu sou o Levi Meu Deus que pirra Eu estou inventando uma desculpa Para manipular os outros Já chega a dizer Você não vai me matar Falou bonito Tá ficando bom Assim que você escapar daqui Eu vou destruir tudo Papai Uri Frida Espere Que foi Já era Aí vai vir a intro né A opening Quero só ver o que vai rolar agora hein Não dá pra passar por aqui Tem que ter um atalho Merda Se a gente ainda tivesse pólvora Não podemos deixar eles passarem Fiquem idosos Em posição Hum Aquilo é Transformação Titã Nossa Só vai falar Ai gente Não Vai desabar tudo Mano Capitão O buraco Amém Moblet Leve Ranjo Pra fora Daqui Torque Reis Seu desgraçado Esquece Ritória Eu não te Trata Família Reis Não seja Teimosa Deixa ele me devorar Sai daqui Por que não me escuta Ou demora pra abrir essa bodega Ela não sabe qual é a chave E também não quero ser rio Mas Quando tem alguém chorando E dizendo que não te vi Estar vivo Eu preciso ajudar E dizer que isso não é verdade Não interessa quem seja E nem interessa onde seja Eu vou ajudar essa pessoa Opa Chegou Abrabona Me caça Levi Caraca Chegou todo mundo Mano Fracote Ai caramba Maior que o Colossal Velho Eita Ferro Ferro Por que Ele não ia me devorar Será que eu devo me transformar Não Meu titã não vai aguentar Amigos Eu sempre fui inútil demais mesmo A verdade é que eu nunca passei de um grande merda Todos acreditaram Mas nunca foi uma esperança Blindado O que é isso? Tá achando que você é um mártir agora? Quando foi que você conseguiu alguma coisa sozinho Sem contar com a nossa ajuda? Seu fracote A gente já passou por tanta coisa pior Não que eu queira me acostumar com isso Ainda assim Vai ser bem complicado A gente sair daqui Eu não vou conseguir cuidar de você Então por favor se segura É inútil Não vamos escapar Ele tá muito pessimista Mano Do nada Agora vai ter que tomar a decisão certa né? Ele vai virar titã blindado? Qual é? Então essa é a última vez Eu queria tanto Que você deixasse acreditar em mim mesmo Só dessa vez Ele vai ficar maior É uma mutação Ele vai ficar blindado Eita Já era Já era todo mundo Caraca A terra toda tá tremendo velho O mundo O mundo está em colapso Eita velho O mundo vai acabar Eita poxa Que bagaceira What the fuck Mano Mas o que é isso? Se ele é tão grande nessa distância Ele deve ser duas vezes maior que o titã colossal Duas vezes maior que o colossal Velho Caraca O colossal já era imenso Imagina isso Caraca velho Blindou Conseguiu salvar Com esses bagulhos A estrutura Endurecimento de titãs Usabilidade pelo titã blindado E outro Não deu pra ler Endurecimento de titãs Isso que eu chamo de endurecimento O titã não desapareceu Mesmo depois de tirar você Impressionante, Eren Aquela garrafa É mesmo Eu tomei a garrafa Blindado Logo antes de virar titã Exalta Antes você não conseguia fazer isso Mas parece que agora funcionou E salvou a todos nós Você projetou E construiu tudo isso Em um piscar de olhos Caramba A construção está meio tosca Mas aposto que as muralhas Foram feitas desse jeito Ou seja Talvez agora seja mesmo possível Que você feche a muralha Maria Blindado Não foi nada fácil chegar até aqui Mas por pior que tenha sido Olha só onde nós estamos Você viu? Deu uma piscada estranha Quando fizeram isso Piscou até a lista Mas a identidade verdadeira dele Capitão Nós encontramos uma saída O armento é legal Arranje móveis também Ótima notícia Eren Está tudo bem? Nós estamos salvos graças a você Mas sendo honesta Quando você saiu correndo e chorando Eu pensei que de verdade Seria o nosso fim É isso mesmo Acabou tudo Estamos mortos Fique calmo seu obtuso Pare de roncar como um suíno Não morremos E agora eu estou com fome É o que? Vamos Nós vamos atrás daquele titã gigante Vem aí Que doideira Como é que vai lutar agora Com um titã daquele tamanho Só se o Eren Entrar na cabeça do colossal Ele não consegue ficar nem perto Se o Eren devorar o colossal E o blindado GG Vai herdar o poder deles Não adianta Fique longe Vamos nos queimar Comandante Não podemos impedir Como um dos anormais Ele não se importa com a gente Chega Voltem agora A única coisa que importa É entender para onde ele está indo Comandante Eren É o esquadrão do Levi Eren e História estão com eles Eles conseguiram Estão tentando pensar E vai morrer todo mundo? Qual que é a brisa? Comandante Dá cho Vamos logo Não temos tempo Para ficar conversando Voltem para a muralha Sina E você vai deixar Aquele grandalhão subir a muralha? Para ser bem sincero Eu acredito que ele está indo Para o distrito do Orfud Caraca, doido Está longe ainda Vai demorar para chegar lá Nessa lentidão Desse jeito aí Parece uma tartaruga Está me imitando? Está me imitando Vamos juntar as peças Rod Reis Estava atrás do Titã original O poder de Titã Que está com o Eren Mas Se não estiver com alguém Com o sangue de Reis O seu potencial Fica adormecido E mesmo que Um Reis Tenha o poder do Titã original Eles são controlados Pelos desejos do Primeiro Rei E não vão libertar A humanidade dos Titãs É Isso é bem interessante De acordo com o Primeiro Rei Essa é a verdadeira base? Que ponto de vista Mais esquisito Ou seja Nós ainda temos Mais uma opção Se aquele Titã Me devorar Rod Reis Vai voltar a ser humano Ainda podemos ter A verdadeira forma Do Titã de origem Você não Está parecendo que sim E poderíamos capturar O Rod Reis Quando ele virasse humano E reverter a lavagem cerebral Do Primeiro Rei Se pudermos fazer isso Talvez a gente consiga Salvar a humanidade Mas Eren Você está mesmo Preparado Para que isso aconteça? Eu estou Espero Mas ele estava preparado Agora há pouco Calorinha A história Mas ela não quis Ele estava preparado O plano atual É cheio de falhas Primeiro Não sabemos Se podemos reverter A lavagem cerebral Ao Rod Reis A gente pode prender ele Mas se ele alterar As memórias dos humanos Já era Tem muita coisa Sobre o Titã original Que nós ainda Não sabemos É verdade Mesmo que o Rod Reis Como o Eren A gente não tem garantia Nenhuma De que ele vai voltar Ao normal Não dá para saber Se esse plano Vai funcionar E sabemos O que acontece Com essas pessoas Quando viram titãs Mas essa é a primeira vez Que o Titã original Foi tirado das mãos deles Essa é uma oportunidade Única para a humanidade Isso Seu pai Na verdade Estava tentando Libertar a humanidade Do primeiro rei Ah, o pai dele Estava tentando salvar Mano Ele roubou o Titã original Da minha irmã E matou todas As crianças dos reis Porque não tinha Outra escolha Se quiser salvar A Mikaça A Mila e os outros Você precisa aprender A controlar Essa habilidade Mas Pai É verdade O Dr. Yeager Que eu conheço Jamais faria Uma coisa dessa Sem ter um bom motivo Isso Mesmo sem ter O sangue do rei Tem que ter um jeito De salvar a humanidade É por isso Que ele deixou A chave do porão Com você Porão O grande Misterioso porão Deve ter um monte De frasquinho Com injeção De Titã Sei lá Não sei se importa Mas eu também Mas sabe Mas e você História Tem certeza Nós não temos Condições De não ter um Titã Como aquele Vivo Dentro das muralhas E nem temos Como prender Um tão grande Assim Ou seja Nós teremos Que matar O seu pai É Errou Se é o único jeito Fazer o que Lá embaixo Na tabela Reis Eu considerei Mesmo Virar um Titã E matar Você E nem foi Pra salvar A humanidade Foi porque Eu queria Acreditar No meu pai Eu não queria Ser odiada Pelo meu pai Mas chegou A hora Da gente Se despedir Caramba Realmente A menina Era a chave De tudo Mas o Éren É o mais Importante Capitão Reúna Sua equipe No saguão A reunião De estratégia Está para começar Nós já vamos História Esqueci De te falar Precisamos Que você Faça uma coisa O que Foram ordens Do Uri Quando a batalha Terminar Torne-se Rainha E assuma seu lugar Como verdadeira Sucessora do trono Mas Nossa rainha A história Ah poxa Responsa Sim Mas as pessoas Não querem Um regime militar Precisamos De um rosto Para tirar A coroa Das mãos Dos falsos Monarcas Eu entendo Capitão Eu sei que você Ouviu o que a História Disse antes Mas na verdade Bom Eu acho Que o que aconteceu É que quando A História Abriu mão Do pai dela Ela se livrou Da responsabilidade Tipo do peso Que sentia Eu acho Se tem algo Para dizer Então diga Se embucha O Cone Quer dizer Que a História É membro Da família Reis E que finalmente Conseguiu Encontrar O seu lugar Não é justo Dar um outro papel Para ela interpretar Isso não é Injusto Com ela Tudo bem Então minha próxima Tareza É ser a rainha Entendido História Eu agradeço A preocupação De vocês Mas Mesmo que haja Pressão Eu acho Que ninguém Vai me forçar A fazer Nada No entanto Capitão Eu tenho Uma condição Para aceitar E Parece que Esse é o meu destino Então eu quero Apostar tudo nele Ó Vai liderar A cidade toda Se você for rainha Da poderá No seu portão Pinha Descobrimos A localização Do Titã Rod Reis Ele está No sudeste Perto de Orvund Desse jeito Ele vai chegar No distrito de Orvund Ao amanhecer Entendido Comandante Queremos que o senhor Nos conte Qual o seu plano Como o senhor Pretende tirar os cidadãos De lá Não haverá evacuação Mas como assim Toda a população Vai permanecer no distrito Orvund Por acaso Está louco Sim menino Hã Sim Sim o que Eles vão lá né Eles vão lá Matar o cara No meio do caminho Não vai esperar ele chegar Na muralha Deixa todo mundo quietinho Mas ele vai endurecer Sim tipo assim Deixa todo mundo Quietinho Onde estão Na muralha Seguros E aí eles vão lá Se encontrar com o Titã E ter a grande luta No meio da floresta Fora da muralha Acho que é isso Vocês estão chegando Talvez na melhor parte do anime Eita A terceira temporada É a melhor de todas Quarta temporada O bagulho é doido É eu fiquei sabendo